XXT Objeto de desejo dos play são de raiz Te deixar nesse estado, tudo bem fui eu que fiz Porque eu tenho o dom de te deixar tarada E de pé na bamba tu saiu da minha casa Começa com a letra X e termina com T A abreviatura aprende é o XXT Tá tentando entender o que isso significa Para um pouco e pensa, pergunta pra sua amiga Vai virar roupa de mar que todo mundo vai usar Mas só que é raiz que vai eternizar, eternizar Todos os tamanhos, mas relaxa que cabe XXT, quem é sabe E todo mundo me pergunta da onde tu tirou isso irmão E eu respondo ae Se liga não, se liga não Minha filosofia eu não mudo assim pra mesma Qualquer lugar é lugar, não importa onde esteja Algo mais valor demais e na hora só enrola Esse tipo é popular, XXT, troca cola Mas não importa qual vai ser, importa se vai rolar Morena, ruim, valor é negra, o importante é curar XXT, 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 até o fim eu vou querer XXT, 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 até o fim eu vou querer Um grande pecado é falar mal desse nosso hábito O cristão é XXT, pode escrever que você não está hábito Mas para pra pensar, para e pensa bem Vão fazer dois anos e tu não furou ninguém Ah, ô carai, tu vê a diferença Eu sou XXT mesmo, essa é minha crença Se o mundo vai acabar, que ele acabe assim Só eu te cueca, XXT todas pra mim Desmendo alguns segredos E te falo uma treta Eita, relaxa, tô portando uma house preta Eu falo a verdade, escuta que eu vou cantar Quem é XXT, é raiz, põe as suas mãos para o ar XXT, essa é minha senha XXT, fogueira da minha lenha XXT, sem ela eu tô morto XXT, combustível do meu corpo XXT, essa é minha senha